E nesta terça-feira, Dia Mundial da Voz, diversos hospitais e centros de saúde fizeram rastreios gratuitos para sensibilizar a população para a prevenção e detecção precoce de patologias. A TV Record foi ao Hospital de Loures perceber como funciona esta iniciativa. Em Portugal, o Dia Mundial da Voz assinala-se há nove anos com o intuito de dar conselhos à população sobre o uso adequado das cordas vocais e os cuidados a ter. Neste dia, entre as 8 e as 20 horas, qualquer pessoa pôde fazer um rastreio gratuito à sua voz. Nós fazemos uma avaliação da sua voz através de um pequeno inquérito e fazemos também uma endoscopia da laringe para ver se tem patologia ou não da laringe e, se isso acontecer, fazemos o seu seguimento e o tratamento destas pessoas que apresentem patologia da voz. Portugal é o terceiro país da Europa com o maior número de casos de cancro na laringe, mas as doenças mais comuns da voz, apesar de não serem tão graves, também merecem igual atenção. A ruquidão prolongada, o cansaço, ardor ou dor ao falar, falhas na voz e mudança de tom são sintomas de alerta e que justificam uma ida ao médico. A saúde da voz requer alguns cuidados que passam por uma alimentação saudável, rica em frutas e proteínas, uma boa postura corporal, horas de sono suficientes para o descanso e não só. Uma boa hidratação, não utilizar a voz de forma errada, puxar demais para a voz ou falar de voz continuamente sem descanso, ter cuidados obviamente do tabaco, não fumar, os hábitos alcoólicos que devem ser contidos, também alguns cuidados com a dieta, com algumas coisas que as pessoas comem, alguns comportamentos, sendo já muito variável de pessoa para pessoa. No Hospital de Louros, por exemplo, cerca de 200 pessoas efetuaram este rastreio em 2012 e para este ano prevê-se o mesmo número. Esta preocupação é às vezes a voz arrastada, a voz rouca, não é? Pronto, e quando se falava demais havia que se fazer um interregnozinho porque havia esse problema. Mas não tem nada de preocupante? Pelo jeito, não. Porque a voz, além de uma questão de saúde, é um elemento de identidade pessoal e profissional, em caso de algum sintoma de alteração, não deixe para depois. O melhor mesmo é procurar uma consulta da especialidade e dar mais atenção às suas cordas vocais, que apesar de não se verem à primeira vista, são tão importantes como qualquer outro órgão.